Olá, vamos a mais uma reflexão. Hoje o título é Cheiro de Frango Assado. Hum, que cheirinho bom, não é verdade? Baseado no texto de Efésios capítulo 4, de 20 a 32. Abra sua Bíblia e leia neste texto. Vamos ver o que essa reflexão nos fala. No versículo 28 de Efésios 4, nós lemos Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Um pequeno poema. Meu Senhor se deu servindo. Sua vida repartiu, seus ensinos, sua paz e o seu pão também ele nos deu. Mas quem come deste pão e quem bebe do seu copo, torna-se assim como ele é. Vai vivendo a vida pela fé, dividindo sempre o que tem, saciando a mais de cem. Amém. Certo domingo, um irmão comprou dois frangos assados para o almoço da família. Entregou ao caixa o dinheiro e recebeu o troco, mas não conferiu. Foi um almoço excelente. Os frangos estavam deliciosos. Entretanto, no dia seguinte, ao separar o dinheiro para deixar um pouco com a esposa, percebeu que o troco que havia recebido dos frangos, da compra dos frangos, estava errado. Eles haviam lhe cobrado apenas um frango. Ele pensou, assim que eu passar em frente ao mercado, vou devolver o dinheiro. Naquele dia, não deu para passar lá. No dia seguinte, também não foi possível. E assim, vários dias se passaram. Todas as vezes que aquele irmão punha as mãos no bolso e pegava em dinheiro, ele sentia um forte cheiro de frango assado. Até que não resistiu mais e foi devolver aquilo que não era seu. Hum, que alívio! Quando ele entra no mercado, quase 20 dias depois, ao falar sobre o seu problema e pedir desculpas, percebeu que havia uma promoção de dois frangos pelo preço de um. E ele acabou levando mais dois frangos. Com a dívida paga, aquele cheiro forte de frango assado que sentia quando pegava o dinheiro desapareceu. E o dinheiro desapareceu. Precisamos estar atentos às pequeninas coisas. Testemunhos de honestidade são muito importantes para os nossos filhos e para todos aqueles que estão nos vendo. ser honesto. É o que o Senhor quer. Vamos orar. Pai, ajuda-me a ser honesto sempre. Sei que outras pessoas estão olhando para a minha vida. Quero ser uma bênção para todos. Desejo também repartir com os que nada tem. Para isso, eu me entrego a ti. Amém. Que lindo! Nosso Deus nos fala nas pequenas coisas. Como é importante acertar todas as pendências. Como é importante podermos ir pagar o que devemos acertar a nossa vida. Isso traz paz. Amém? Bem, queremos pregar com a nossa vida e precisamos conhecer mais e mais ao Senhor e a sua palavra. Então, nosso livro dia a dia, com reflexões como esta de hoje, tem uma para cada dia do ano. Você pode adquirir o nosso livro na versão digital no Amazon e logo estará disponível em papel para você também. Que Deus te abençoe. Continue lendo a Bíblia, orando, crendo e vivendo para a glória do Senhor. Deus te abençoe.